Rosa Bela conta que rumou a Lisboa aos 16 com apenas 300 euros num saquinho de pão. Aos 16 anos, Rosa Bela deixou Oliveirinha para ir para Lisboa em busca do sonho de ser atriz. No programa Goncha, emitido nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, a companheira de Carlos Araia recordou a grande mudança da aldeia para a capital e contou como tudo aconteceu. Tu vens para um curso do Nicolau Brainer mas sem ter um apoio familiar, uma casa. Um quarto, disse Manuel Luís Goncha. E então, questionou Rosa Bela. Tinha dois braços. Duas pernas. Estava preparada para a vida, eu já tinha vivido muito, a vida preparou-me. Os meus tios preparam-me, os meus pais prepararam-me, continuou. Quem te deu o dinheiro foi a avó, interrompeu Manuel Luís. 300 euros, num saquinho de pão. Acrescentou um comunicador. Que disse, vai, se correr mal tens aqui a minha casa. E isso descansou-me, frisou Rosa Bela. O dinheiro estava, num saquinho de pão dentro da minha roupa porque a minha avó tinha medo, que fosse roubada. Vim e tive sorte porque a vida ajudou-me. Eu cheguei à escola e, no próprio dia, nem me preocupei, fiz logo a inscrição. Só ao fim do dia que eu pensei, calma e agora vou para onde? Recordou. Fui em frente, havia um restaurante e eles tinham quartos a alugar. Contou ainda. Quanto é que pagavas? Perguntou Goxa. 300 euros por mês. Eu dei um mês e depois perguntei, olha, eu preciso de trabalhar, sabe de alguma coisa, de alguém. E responderam-me, sim. Nós estamos aqui a precisar de um empregado para servir às mesas. E eu, perfeito. Só pensei, perfeito, o caminho está certo. Davam-me o almoço e o jantar. Eu não recebia dinheiro. Em troca do quarto eu trabalhava e elas davam-me a alimentação. Foi perfeito, fui muito feliz, recordou. Em 2011, Rosa estreou-se profissionalmente no teatro e a partir daí nunca mais parou. Em televisão teve a oportunidade de participar na série da TV e lá VT e na novela A Herdeira. Em 2017, fez ainda uma participação na novela PORTI, na SIC, atualmente em exibição. Porém, os trabalhos são escassos e Rosa sempre se fez à vida, apostando igualmente noutras áreas que lhe dessem dinheiro. Rosa Bela sublinhou ainda que ao contrário do que chegou a ser noticiado, nunca conseguiu um trabalho por ser companheira de Carlos Areia. Rosa Bela e a amiga Patrícia Candoza lançaram com Carlos Areia a produções fora de cena. Uma produtora itinerante sem sala fixa, que percorre o país em digressão de norte e a sul para apresentar os seus espetáculos. tosos. Tchau.